Uma cidade que convive diariamente com a insegurança. Francisco Sá, que eu acabei de mandar abraço agora, no norte de Minas, está sem delegado, está sem juiz. Enquanto essa situação não é resolvida, os criminosos fazem ameaças e aterrorizam os moradores. Na segunda-feira, nós mostramos aqui no Balanço Geral que dois ônibus foram incendiados na cidade. Próximo ao local do crime, a polícia encontrou um bilhete dizendo que o crime seria uma represália a mudanças na direção da penitenciária. De acordo com o Conselho Municipal de Segurança Pública, o maior problema é a falta de investigação dos casos. O nosso repórter Júnior Oliveira esteve em Francisco Sá e você vê a reportagem agora aqui na tela da Rede Mais. Balança aí. A sensação de insegurança está por todos os cantos. Pra cá está perigoso. Nossa cidade aqui está tendo muito assalto. Meu irmão ali já foi assaltado umas cinco vezes. Eu já fui assaltado mais de dez vezes. É assim que os moradores de Francisco Sá, no norte de Minas, estão. A cidade, de cerca de 25 mil habitantes, está sem juiz e sem delegado. Enquanto isso, os criminosos estão em ação. Com 20 anos trabalhando no centro comercial da cidade, Dona Margarida está assustada. Uma cidade que há pouco tempo era considerada tranquila, hoje convive com o perigo. Está precisando de mais segurança na cidade. A senhora como comerciante tem medo? Tem medo, vixe, nós temos medo. Já a casa dessa mulher, que fica no centro da cidade, já foi duas vezes alvo dos criminosos. As ações foram durante a noite, quando ela e os quatro filhos dormiam. Roubou meu celular na primeira ocasião. E na segunda, que foi no mês de maio também, ele foi e roubou os quatro celulares. Então, no quarto dos meus meninos, apanharam o celular e saiu. Em um dos casos mais recentes, dois ônibus que faziam transporte de passageiros para cidades vizinhas foram incendiados por criminosos. Até agora, nenhum suspeito do crime foi identificado. Mas um detalhe tem chamado a atenção e intrigado a polícia. Os militares encontraram bem próximo aqui do local, embaixo de uma pedra, um bilhete, um recado do criminoso. E o que constava nele tem deixado a população ainda mais assustada. A mensagem dizia que o crime era uma represália a uma mudança na direção da penitenciária da cidade. E a ordem para incendiar os ônibus teria partido de um preso. Mas isso ainda está sendo investigado. Segundo o registro de eventos de defesa social, nos quatro primeiros meses do ano, houve um aumento de quase 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. A companhia da Polícia Militar conta com um efetivo de 26 PMs, o que seria considerado o suficiente para reprimir os crimes. Mas, segundo a presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, o problema do aumento da violência seria outro. Sob a segurança de Polícia Militar, nós temos o suficiente. Porém, eles fazem a parte deles, mas não tem os investigadores que a Polícia Civil. Não temos delegado na cidade há mais de ano e não sabemos para onde podemos recorrer. Outro complicador é que, pela falta de delegado, toda pessoa presa no município tem que ser levada em uma viatura da PM até Montes Claros, a 42 quilômetros de distância. A última discussão, que foi uma reunião conjunta com as autoridades francissais, penitenciárias, delegado de Montes Claros, o subtenente coronel de Montes Claros, o que nós temos, que deixou bem claro que aumentaria mais dois policiais militares e o delegado deixou bem claro que um delegado efetivo para a cidade não tem como mandar, porque só depois de através do concurso público. Então, a cidade vai ficar sempre sem delegado, que é a parte fundamental da segurança pública de Francisco Sá. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na última sexta-feira, uma audiência pública definiu juízes substitutos para 102 comarcas em todo o Estado, entre elas Francisco Sá. O novo magistrado deve assumir a comarca da cidade na próxima semana.